Mais novidade para você, mal soltei ontem um vídeo falando sobre miniaturas que estão confirmadas para a coleção Hot Wheels Meilai 2024, nas minhas pesquisas encontrei ali a primeira foto do primeiro modelo para 2024, o Proton Saga, isso mesmo, Proton Saga, que é um carro que apareceu na Malásia, lá na Malásia, em 1985. Então, olha aí a foto, realmente confirmou, ele é da cor vermelha, dá uma olhadinha. E é uma cor bem tradicional deste carro, foi apresentado, na verdade, todas as informações existem lá na internet, a gente que tem que procurar no lugar certo. Me parece que em 2022 houve uma comemoração da fábrica da Mattel, 40 anos da fábrica da Mattel na Malásia. E na ocasião foi apresentado lá o protótipo do do Potton Saga 85, primeira geração do carro, do evento. E também foi apresentado, em eventos da própria Mattel, o protótipo, como seria o protótipo, vídeos do protótipo, tem essas imagens aqui também. E na ocasião lá do evento, que estavam comemorando 40 anos da fábrica da Mattel, da Hot Wheels, na Malásia, provavelmente a intenção era fazer até uma série dedicatória para ser colocado dentro das séries Mayline, da Hot Wheels. E isso deveria ter acontecido em 2023, porque isso foi lá em 2020. E aí eu acredito que deve ter acontecido alguma coisa e atrasado um pouco o desenvolvimento desse protótipo, alguma outra informação, algum outro detalhe que ficou de fora da coleção de 2023, e ele está aparecendo, então, na coleção de 2024. Lá na ocasião também, aparece lá fotos desse Datsu 240, que até saiu no RLC de 2023 um Datsu 240, que na ocasião foi apresentado como sendo parte da série que seria apresentada. E o pessoal lá também tirou uma foto de um carro dourado, que me parece que era este Shelby, Shelby, esse Mustang Shelby GT 350, que apareceu em 2023. Então, lá na programação, ele tinha aparecido, tudo mais e tal, não apareceu. Pode ser que esses dois carros devam aparecer na coleção 2024, e este aqui venha na versão Golden, em referência àquela comemoração de 40 anos das fábricas da Mattel, da fábrica da Mattel, lá na Malásia. Seria legal, né? Deve de vir lá com aquele logo na parte de cima em comemoração, assim como aconteceu esse ano com o Lamborghini, aconteceu com a Porsche, deve de também acontecer com essa fábrica da Mattel, lá na Malásia. Aparecer 40 anos, o Hot Wheels Mattel, e aí apareceu o carrinho ali, ali na parte de baixo. ou uma série, até, toda, dá pra fazer uma série comemorativa disso. Só que, acredito que não, porque já tá um pouquinho atrasado esta informação, vai vir mesmo só o carro em homenagem aí ao povo, a fábrica da Mattel, lá na Malásia, e ao povo malaio, lá que acolheu especificamente. O que aconteceu é que, lá em 2020, eles fizeram a expansão da fábrica e ela passou aí até conseguir produzir mais de 10 mil carrinhos por semana. Isso é muito, muito carrinho aí pra alimentar essa nossa vontade de ter Hot Wheels na coleção. Então, aí, tá aí pra vocês mais informações em pesquisa. Isso tudo tá na internet. Hoje você encontra só questão de pesquisar no lugar certo e fazer um apanhado se aquela informação é correta ou não. Deixa aí nos comentários gostou dessa informação? Vai trazer o Proton Saga pra dentro da sua coleção também? Ou acha que é um carro muito fora do contexto pra colocar na coleção? A gente já tem carro russo, tem carro americano, carro europeu, tem carro de tudo, quanto é tipo, brasileiro, por que que não vai colocar o carro malaio? Eu vou colocar. Ficou legal, ficou bonito. Lembra lá o nosso antigo Voyage, Santana, calma, 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 claro, não é exatamente, mas lembra, lembra, lembra o formato do carro. Deixa aí nos comentários. Então, você que assistiu o vídeo até aqui, aqui é Hot Wheels todo dia, se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade. Você que já me acompanha, aquele like, se puder ser membro do canal, seja membro. lá está, a comunidade está cada vez mais crescendo com vídeos diários lá, só para os chegados lá, a gente faz um vídeo mais personalizado no dia a dia, como se estivesse batendo um bate-papo aqui, colecionando junto comigo aqui. Vou deixar mais um vídeozinho para vocês, bom, do Últimas Informações de 2024, que foi ontem que eu postei, mas está aqui no Ladiço, se você ainda não viu, pode dar uma olhada. Valeu, até a próxima!